Olá caros internautas da Amix TV passando aqui para agradecer nesta meta alcançada este final de semana que foram aí os nossos 12 mil inscritos é isso aí chegamos lá depois de muito trabalho muita dedicação e com os nossos programas semanais é aí batemos a nossa meta e tudo isso graças a você que é internauta e inscrito aí no nosso canal você que compartilha você que aciona o Sininho você que curte toda a nossa programação a você também que é membro né você também foi importante para este mundo se alcançar e os nossos patrocinadores também que estão conosco é a Marjana que estão conosco desde desde o início a gente só tem agradecer isso aí registrar aqui os agradecimentos do Marquê especial a toda a equipe Amix é isso aí eu queria agradecer a todos não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer de alguém mas vocês foram as peças fundamentais para o crescimento da Amix TV nestes dois últimos anos Ok obrigado a todos mais uma vez mais uma vez continue aí compartilhando curtindo aí a nossa programação semanal e vamos lá rumo aos 13 mil inscritos aqui todos com Deus único e todo poderoso Amix TV Nossa Cultura você vê aqui E aí E aí